E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer o análise do confronto do Paraná contra o Brasil de Pelotas, esse mesmo que está aí na tela pra vocês, o único jogo de hoje da Série B do Campeonato Brasileiro o jogo do Corinthians da Série A eu vou fazer o acompanhamento em live lá no meu canal no Telegram então se você ainda não faz parte, entra aí, é totalmente gratuito, beleza? Então, antes de eu passar o análise desse confronto, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações, porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Lembrando que hoje às 15 horas vai sair uma entrevista muito bacana com o Tipster Arruda, ele que trabalha com MLS, Campeonato Europeu e fiz um bate-bapo muito bacana e vocês vão poder conferir aqui no canal no YouTube, beleza? Vamos lá, o Paraná vem pra essa partida aí com a confiança renovada, até porque venceu a equipe do CRB jogando fora de casa e o time do Paraná estava precisando muito dessa vitória, porque estava vindo ali de uma sequência de 8 derrotas seguidas estava muito mal a equipe do Paraná e demonstrou que no segundo turno é uma equipe um pouco desorganizada diferente do Brasil de Pelotas, que no meu ponto de vista tem uma equipe um pouco mais organizada do que esse Paraná e jogando como visitante, se a gente puxa aqui a tabela de classificação o Brasil de Pelotas como visitante é um time que não está entre os melhores, mas também não está entre os piores enquanto que o Paraná tem sim um dos piores mandos de campo do campeonato o que acontece é que o Brasil de Pelotas gosta de jogar no contra-ataque e esse jogo vai ser muito bom pra o Brasil de Pelotas por conta disso, apesar que o Paraná está com uma swing muito alta, a gente coloca aqui a tabela de classificação o Paraná tem um jogo a menos juntamente com o Brasil de Pelotas, que é justamente esse jogo de hoje que encerra a 30ª rodada, mas tem ali a mesma pontuação do Náutico e do Figueirense que estão na zona do rebaixamento, então o Paraná precisa pontuar para se afastar, enquanto que o Brasil de Pelotas já está um pouco mais distante com 5 pontos de diferença aí. Então, entra um must win alto em relação ao Paraná, mas no meu ponto de vista o Brasil de Pelotas é melhor e esse mais 0,25 que as casas estão oferecendo, no meu ponto de vista tem valor lá na 1.88bet mais 0,25 o Brasil de Pelotas está pagando 1,95 nessa aposta se der empate a aposta é ganha pela metade, se o Brasil de Pelotas vence a aposta é ganha por inteiro a gente só perde se o Paraná vencer o jogo, né? Então, eu acho que a tendência maior seja de um empate ou vitória do Brasil de Pelotas, por isso essa sugestão de aposta que eu deixo aqui pra vocês beleza galera? Então essa é a minha análise, se você concorda ou discorda, deixa nos comentários se você ainda não tem conta no 8bet, o link pra se cadastrar está na descrição, fortalece aí o canal e também se ainda não faz parte do canal gratuito do Telegram, entra aí, o link vai estar nos comentários como eu falei, eu vou acompanhar o jogo do Corinthians e Goiás hoje ao vivo lá no Telegram com vocês então eu conto com a sua presença lá, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo